Na medida em que a gente desconstrói as prisões do desejo, do pensamento e do corpo, nós reencontramos a superfície, que, na verdade, nada mais é do que o topos, o lugar, e o tempo do agora, é o aqui e agora, onde se passam as relações. Essa superfície é feita de tempos e de lugares, de lugares para movimentos intensos e tempos para horizontes afirmativos. Essa superfície é um horizonte de passagem feita de espaço-tempo. Então, essa passagem acontece no aqui e no agora, no aqui e no agora de modo imediato, o aqui e o agora apreendidos do ponto de vista de um desejo intensivo, de um pensamento afirmativo e de um corpo ativo. Então, as potencialidades do desejo, do corpo e do pensamento, se apresentando no aqui e no aqui e no agora, lisos, sem forma prévia, sem a mediação dos acontecidos do corpo em nós, que são imagens ou sensibilidades, percepções, afecções e ações de movimento, sem os acontecidos do desejo, que são as paixões, dominando o movimento intensivo do desejo, e sem os acontecidos do pensamento, que são, na verdade, camadas semióticas de linguagem que vão se empilhando, submetendo o pensamento a esses regimes semióticos da significação. Então, sem as mediações da significação, sem as mediações da subjetivação e sem as mediações da organização dos corpos. O nosso corpo sem órgãos e as suas potencialidades se apresentam diretamente nessa zona de passagem. O nosso desejo deriva diretamente dessas potencialidades, traçando circuitos cujo acabamento produz um retorno sobre si e faz com que ele se preencha de intensidades. Da mesma forma, o pensamento, na duração, afirma o acontecimento, de uma maneira tal que não importa o que nos aconteça, nós sempre conseguimos extrair um sentido que coloca a nossa potência numa variação tal que a potencializa ainda mais. É o pensamento afirmativo. não soa ceja que a nossa potência é um sentido que recebeu para que a nossa potência não se aplique. É o pensamento afirmativo.